Ele tem tudo aqui, esse é o Fabinho, tentativa do passe, por baixo, pintou o corte, fica com a passe de bola, equipe do Campo Mourão, pisa, trabalha, Guilherme, faz a abertura na esquerda, cruzamento, gol do Campo Mourão, tom, que trabalho bonito da equipe do Carneiro, hein? O passe no segundo pau para Tom, que se jogou na bola e não perdoou, abre o placar o Campo Mourão, de novo pra você, o passe do Guilherme, abertura na esquerda, assistência de primeira para Tom completar, que belíssimo passe do Lyon, hein? Tom marca, um para o Campo Mourão, zero para o Joaçaba, gol de Tom! Vantagem numérica da equipe do Campo Mourão, aproveitou muito bem o último passe, né? Encontrou o Tom ali, só teve o trabalho de empurrar para as redes, já tinha cantado a bola no primeiro lance, né? Já tinha feito essa transição e vantagem numérica, o passe linha para frente, aumenta a marcação de retorno. Acorda aí, acorda aí, Joaçaba, Campo Mourão quase, quase já fez dois a zero, você curtindo esse jogo ao vivo. Olha aí, toque de letra, golaço! Gol! Do Joaçaba! Leandrinho, um golaço de letra! Precisava da resposta imediata o Joaçaba, não tinha entrado no jogo ainda, mas aí, com 3 minutos e 17, jogadinha ensaiada, o chute cruzado do Juninho, no meio do caminho, tava lá, Leandrinho, tocou de letra pro gol, pra fazer um belíssimo gol, no ginásio Berim Carolo, lá em Campo Mourão, um para o Campo Mourão, um para o Joaçaba, gol de Leandrinho! Enquanto eu falava da marcação do Campo Mourão, acabou tomando gol num vacilo ali, né? Uma jogada ensaiada da equipe do Joaçaba, eu pedi pra ele entrar no jogo, tava no moto-soneca... Ginásio, show de bola, hein? É, belíssima cidade! Tom, se manda, vai embora, abertura na esquerda, olha o Campo Mourão, defendeu! Bruno! Cresceu o goleiro da equipe do Joaçaba, olha o chute, mandou longe do gol! Parou, parou muito bem, teve uma jogada ensaiada agora, descantei, bola parada, é sempre muito importante, é onde joga a bola com as mãos, vai lá! Chegada! Na trave! Na batida perigosa! O técnico do Joaçaba... Inteligente, né? Parou o jogo, vendo essa pressão enorme aí da equipe do Campo Mourão, acredito eu que no tempo técnico do Campo Mourão, ele já tenha comentado sobre isso, em relação a sua marcação que tá dando... Brança, show de transmissão, estou em Imbé, Rio Grande do Sul, valeu Nilção! Olha só a finalização do Joaçaba, tava isso perto ali, o goleiro bigode, espalmou por cima do gol, aí eu escantei o breguinho do Joaçaba, de novo pra você, ó! Brança rapidinha ali de lateral, teve desvio, bola foi por cima do gol, escantei o Joaçaba, olha o chute, pancada! Brança rapidinha ali de lateral, teve desvio, bola foi por cima do gol, Esquantei o Joaçaba, olha o chute, pancada! Afasta em cima da linha o Campo Mourão, com o Guilherme, já tava batido, no lance o bigode! Ele fala, vai Joaçaba, eu acredito! Murilo Moritz também com a gente, galera vai interagindo conosco, Vinícius Marconi, diz que é Flamengo, mas no futsal é Campo Mourão! Galera participando do chat, manda sua mensagem a você também! Um minuto pra terminar o primeiro tempo, tentativa do passe, nada... Tom, encarou a marcação, foi pra cima, bola sobra, vai quebrou o Joaçaba, insiste o Campo Mourão, olha a chegada! Gol do Campo Mourão! Guilherme é o nome do gol! O cruzamento que veio pelo lado direito, ele pegou muito bem na bola, pra colocar dentro do gol e fazer o segundo do time paranaense! Dois para o Campo Mourão, um para o Joaçaba e valeu demais a briga do Tom, hein? Ganhou a frente o Tom, ficou com a bola, cruzou, Guilherme marca! Dois Campo Mourão, um Joaçaba, gol de Guilherme! Metade do bicho pro Tom, né? Insistiu na jogada, não parou, subiu a marcação, praticamente sozinho, quando viu que o Tom ia roubar aquela bola, o Guilherme aproximou pro bate, ampliou o marcador, dois a um! Vem cobrança de falta, vem bola perigosa! Cobrança autorizada! Tem Campo Mourão na bola, abertura na direita, chute pra defesa do Bruno! Quase, quase, o Campo Mourão faz o terceiro! Quero o terceiro gol pra ter uma tranquilidade maior aí na partida do Carneiro! Precisa de equilibração, de marcação da equipe do Joaçaba, né? Do Campo Mourão, muito bacana! Os caras sabem tudo, hein? Não, mas é o nome do Rodoboy ali, ó! É! Conseguimos, hein? Por isso que é o melhor chat do Brasil! Galera, interage conosco nos comentários! Olha o dizinho! Gol! Do Joaçaba! Guto! Na batida do goleiro Bruno Cruzada, o Guto tava lá pra completar pro fundo do gol! Empato! Jogo Joaçaba! Guto! Dois para o Campo Mourão! Dois para o Joaçaba! Tudo igual no placar! No bate do Bruno, né? Vacilo enorme da marcação, olhando a bola! O Guilherme ali poderia ter dado o passinho pro lado direito ali, acabou vacilando! E no simples toque, empatou o jogo! Tupi da casa, equipe do Campo Mourão, né? Uma bola de graça, né? A gente percebe pelo fisionomia do André, né? Do Vandré, perdão! Totalmente passe errado, rendimento... Bem abaixo do que eu acredito que ele tenha pedido aí, principalmente pro segundo tempo, né? E a nossa câmera posicionada atrás... Com que a equipe do Praia suba cada vez mais aí na classificação, parabéns pelo trabalho, meu amigo! Valeu! Valeu, Alemão! Ó, um a mais o Joaçaba, hein? Dois minutos com o Joaçaba, com a mais e já pinta o gol! Gol! Do Joaçaba! Foi expulso o goleiro Bigode, aí o Joaçaba tinha dois minutos, ou até fazer o gol com a mais. Já faz o gol rapidinho. É o terceiro gol do Joaçaba, o gol da virada! Joy! Trouxe para o Joaçaba, dois pro Campo Mourão! Pela primeira vez na frente e no placar, a equipe de Santa Catarina! Três a dois, Joaçaba, gol de Joy! Mudou totalmente a dinâmica da partida com essa expulsão, né? Num bate, rebate ali, um bate forte, cruzado. O Joy tava ali no segundo pau. Chegaram na equipe do Joaçaba, Lé! Bola volta pra ele, pintou o chute! A bola passa à esquerda do gol, mas teve desvio! Fez a defesa ali, o Bruno! Defesaça do Bruno, tá totalmente errada a marcação do Joaçaba, ó! Subindo totalmente atrasado, não tá conseguindo recompor, não tá conseguindo fazer o movimento de acordo com o movimento, a ação de ataque da equipe do Campo Mourão, que ganha mais uma chance no escanteio. Bola parada é sempre muito perigoso no futsal. E aí